Está um lindo dia e todo sítio está feliz Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata os pés Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça os três Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Tchau, tchau.